A glória começa a subir e Deus se levantou e a muralha desabou Márcia que a muralha vai cair, enquanto você da glória é vir A glória começa a subir e Deus se levantou e a muralha desabou A muralha do desemprego, a muralha da confusão, a muralha da cordeira e a da vertiguação Hoje aqui neste lugar, se darei ou terá, enquanto muita glória aqui tem muralha cair no ar Glória, 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 a muralha já está aí Glória, 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 glória é muita glória Glória, 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 glória O bebê e o diabo desistiu